E aí pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês a churrasqueira que vai acompanhar a gente nessa viagem. Para esse teste eu estou utilizando uma minha e essa aí é a nossa maleta da Alfa Supportel. Lembrando aí que não estou sendo patrocinado nem nada. Ela pode ser utilizada com pouco carvão e a princípio eu gostei muito do teste que ela não acumula muita sujeira embaixo, como vocês podem ver no detalhe. Gostei dessa parte de baixo que aquece bem pouco, que dá para transportar a churrasqueira de um lado para o outro de uma forma bem mais prática, sem queimar muito a mão. Nessa parte lateral tem essa abertura para ventilação ou utilização de algum abano para soprar o fogo. Percebi também que ela suja bastante, eu utilizei bem pouquinho, mas já estava cheio de gordura, mas nada que não seja difícil de limpar. O material dela é todo inox, até então muito bacana, muito boa. Estou gostando aí de utilizar essa churrasqueira. Apesar de a carne estar aparentando estar um pouco passada, ela está quase ao ponto e daqui a pouco a gente vai fazer isso. Eu quase escapulhei o alimento. Mesmo com pouco carvão, ela emite um calor muito grande, mais ou menos aí uns 30 centímetros de distância aí da churrasqueira, a gente já consegue perceber o calor dela. Olha aí a quantidade. Ideal aí para assar uma carninha. Gostando bastante aí da churrasqueira. E agora bora ao teste. Fazendo aí o nosso corte da maminha. No detalhe ali embaixo está lá o cachorrinho esperando um pedacinho. Ganhou com certeza. E olha, a carne fica bem suculenta. Muito show de bola essa churrasqueira mesmo. Chamou atenção bastante das pessoas que passavam, os vizinhos que olhavam. Poxa, gostei. Onde é que tem? Aí passei para eles o endereço do site. Para a lavagem foi bem simples, como eu já imaginava, por ser inox. Apenas utilizando uma escovinha e um pouquinho de sabão. A grelha ficou bem limpinha. As laterais também da montagem, infelizmente, ficou com um pouquinho de gordura que eu não consegui retirar. Mas eu vou utilizar um produto depois para ver como é que vai ser. Já aqui nessa outra parte também acumulou um pouquinho. E com certeza com um material bom a gente consegue retirar. Já essa parte de dentro ficou com uma crosta um pouquinho maior e também pela mancha do calor. É algo que impegnou um pouquinho mais. E também vou ter que dar um jeitinho para fazer essa limpeza. No mais, está totalmente aprovada essa churrasqueira. Recomendo para vocês. Vale muito a pena. Leve, portátil. E é isso aí. Obrigado por assistir. Tamo junto. E aí